Óleo e cenoura, esses dois componentes, nós vamos aprender hoje uma receita que vai reforçar suas plantas. Você coloca, você pode aproveitar somente as cascas da cenoura, duas ou três cenouras, colocando dentro do liquidificador, batendo igual está aqui, ó. Ou pode colocar uma cenoura inteira em 500 ml de água. Depois de batido, você coloca mais meio litro, concluindo aqui um litro completo de cenoura batida no liquidificador. É um produto rico, ó. Você balança bem e vou dizer para você, você pode usar a cenoura, né, jogando no substrato, ou coando e borrifando, porque ela estimula no crescimento das plantas e também das raízes. Ela fortalece a raiz e fortalecendo a raiz, vem a resposta nas folhagens, nas flores. Então, a gente pega e faz isso aqui, ó. Bateu no liquidificador, ó, está pronto. Você joga aqui, deixa eu tirar a tampa para ficar melhor para vocês verem. Joga aqui, ó. Pode jogar à vontade. Se você não quiser que somente borrifar nas folhas, você pode borrifar, mas tem que coar aquele pouquinho que sobra das suas plantas, da cenoura, você pega e enterra no cantinho do vaso, aquele restinho que sobra do sulco que está aqui, ó, que está sobrando aqui no fundo. Então, é muito bom, gente. Isso aqui fortalece as suas plantas e dá um grande... Não digo que vai explodir de flores de um dia para o outro, porque é um produto orgânico. Vai fortalecer a raiz? Sim. Então, já está agindo na sua planta. Vai florescer? Realmente vai, porque está agindo no caule, está agindo na raiz, porque começa da raiz, a resposta vem da raiz para as plantas. Então, aí está a cenoura sendo bem utilizada como produto orgânico nas nossas plantas, no canteiro, nos vasos, no jardim. E nós vamos ficar sempre alegre com o resultado que traz a cenoura para nossas plantas. Ok? Nós vamos também agora preparar para mais um outro, que é o óleo, que está aqui. Nós vamos preparar essa receita, que é uma colher... Eu deixo aqui escrito, gente, porque eu tenho que deixar, tá? É uma colher de detergente, uma colher de café, uma colher de café de detergente. Gente, ó, é óleo de cozinha, aquele que você faz frita peixe, não é usado não, gente. É o óleo que você usa, óleo limpo, óleo novo. E também uma colher de chá de detergente, ó. Eu estou colocando aqui, ó. Vou colocar, não precisa mais do que é isso. Estou fazendo aqui para vocês... Opa, entornou aqui, deixa eu colocar mais um pouquinho. Isso aqui quer dizer... Estou fazendo uma receita, uma demonstração para vocês verem como que é feito. Se você tem muita planta, multiplica a quantidade dos gradientes, né? Que isso aqui, eu vou fazendo as mesmas plantas aqui. Deixa eu... Deixa eu misturar aqui. Ó, está misturando. Olha como é que ficou cinza, ó. O detergente misturou bem, ó. Óleo. O detergente faz o óleo misturar na água. E o que que acontece? Contra carapaça, coxonilha, formiga, piolho branco, gente. É isso aqui, ó. Qualquer planta que você tiver. Você pode jogar... Esse aqui, ó. Está com os ferrugios nas folhas. Eu estou aproveitando e jogando, sabe por quê? Essa receita é 10. Se você fizer nas suas plantas, deixe no comentário aí o que, como foi. Eu jogo nas minhas suculentas. Jogo em todas as minhas plantas. Olha aqui, ó. Óleo, detergente e 500 ml de água. Então, você, deixe nos comentários aí, comente. Deixe o seu gostei. E também, compartilhe com seus amigos para mais vídeo. E breve teremos mais vídeo para vocês, ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.